Olá, está no ar Ouro Fino em Campo, diretamente da Expo Zebu. Durante toda esta semana, estaremos aqui no Parque Fernando Costa. Para começar, vamos acompanhar uma reportagem sobre a origem desta raça, que compõe 80% do rebanho brasileiro. Brasil. Um rebanho comercial de mais de 200 milhões de bovinos, o maior do planeta. A base desta forte pecuária vem destas corcovas, característica marcante da raça Zebu. Animais resistentes que se adaptaram ao clima brasileiro e compõem atualmente a genética de 80% do gado no país. A raça surgiu do outro lado do mundo, na Índia. Alguns dizem que o início de tudo foi ainda no século XIX, com a família real portuguesa. Existe um registro histórico que o imperador Dom Pedro I teria trazido um casal de zebus do Jardim Zoológico de Londres para o Brasil, mas isso não teve, na época, nenhuma importância econômica. Mas aí, a partir disso, durante o século XIX, houve algumas importações. As primeiras importações oficiais de zebuínos puros foram realizadas entre o fim do século XIX e início do século XX, por pecuaristas de São Paulo e Minas Gerais. O zebu começou a vigorar efetivamente no Vale do Paraíba por criadores fluminenses, os barões do café. A partir, então, desse primeiro contato com os fazendeiros fluminenses, os uberabenses, melhor dizendo, os triangulinos, se organizaram para buscar o zebu na Índia, para buscar o zebu puro. Com 92 anos, sendo 80 de trabalho com a pecuária, seu Mário Borges guarda boas lembranças do trabalho com estes animais. Ele se recorda que os primeiros zebus que se destacavam eram o Indubrasil e o Jir, depois veio o Nelore. Você comprava o animal e ia fazendo cruzamento e melhorando a raça, fazendo Nelore, fazendo o comum virar Nelore, virar Jir, virar Indubrasil. A última grande importação zebuína diretamente da Índia foi realizada por quatro pecuaristas em 1962. Os bovinos trazidos por eles foram importantes para compor a base genética da pecuária atual. Por esta contribuição, eles foram homenageados pela BCZ. Trouxeram um material preciosíssimo, que chegou aqui e difundiu no nosso rebanho nacional e deu esse choque de sangue muito grande. Então, dando a performance que nós estamos chegando hoje, que você viu agora há pouco no pavilhão. Seu Mário foi outro importante incentivador do zebu. Ele participou da criação de alguns dos principais rebanhos nacionais. Não era um gado muito fino, mas já era um gado bom, bem Nelore. E fui trabalhando nesse gado e virou o gado que é hoje uma seleção de maior importância do Brasil. Depois de mais de 100 anos de seleção e muitos investimentos em genética, reprodução e sanidade, o Brasil virou referência quando o assunto é zebu. Estão de olho na carne, que tem gordura entremeada e é criada à base de capim. Já somos um dos maiores exportadores do produto no mundo. Mas o país ainda se preocupa com as origens e quer mais. O próximo passo é a importação de embriões da Índia. Esse material genético que está vindo, ele se configura como uma alternativa genética para estudo, para avaliação, que talvez possa contribuir para o melhoramento do zebu no Brasil. A evolução dos zebuínos se confunde com a Expo Zebu, maior feira da raça no mundo. Tudo começou há 79 anos, aqui no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Uberaba, em Minas Gerais, é referência quando o assunto é gado zebuíno. O melhor da genética da raça no mundo pode ser encontrado todos os anos na Expo Zebu. Não é de hoje que a cidade é destaque nos rumos da pecuária de corte. Foram integrantes da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro que criaram o primeiro livro para garantir a origem de animais da raça zebu, em 1919. Essa sociedade uniu esses criadores de zebu de várias raças e depois eles observaram que para evoluir isso, evoluir a seleção zebuína, precisava constituir um redbook. E eles conseguiram fazer esse redbook e ser aprovado pelo Ministério da Agricultura e ser delegada do Ministério da Execultura para ser responsável pelo registro genealógico do Brasil inteiro, das raças zebuínas. Seu José Olavo conta que outro ponto histórico importante foi a criação do Parque Fernando Costa. Inaugurado em 1941, o local consolidou a Feira Agropecuária dos Produtores Mineiros, realizada na cidade desde o início da década de 30, e que transformou a região no centro do gado zebuíno no país. Anos mais tarde, na década de 60, o trabalho levou à formação da Associação Brasileira dos Criadores da Raça Zebu, a ABCZ. Posteriormente, ela evoluiu, chegando ao que está hoje. Aqui é uma entidade nacional, com vários escritórios no Brasil inteiro, responsável por todo esse acervo de zebu no Brasil. Com o crescimento dos zebuínos na pecuária nacional, aos poucos o evento se transformou em exposição bovina e fortaleceu a expressão Expo Zebu. Passa a se chamar Expo Zebu a partir do momento em que o zebu torna-se o centro dessas exposições. Efetivamente, quando se objetiva a Feira Nacional de Gado Zebu, junto com a exposição agropecuária. Quando o evento completar 100 anos em 2034, será aberto um baú com as expectativas colocadas nele em 2001. As conquistas já foram grandes na última década e o que esperar para os próximos anos? Na época que nós colocamos, nós não éramos ainda o maior exportador de carne do mundo. Hoje somos e vamos ser cada vez mais, porque nós estamos num país que é de presente e futuro. É a nossa sorte. E nós temos um clima, um clima tropical muito bom, onde a raça zebuína se acomodou a esse clima, ela é a origem de clima tropical e se deu muito bem. Eu acredito que nós vamos ser cada vez mais produtivos, tanto na pecuária quanto na agricultura. E a gente vai agora para um rápido intervalo e veja daqui a pouco. Mais Esposebuna Orofina e Campo. Acompanhe as novidades de 2013. Super Mil Plus é eficiente contra carrapatos e moscas dos estábulos. E ainda, o descarte de leite é zero. E de uma coisa eu sei, se é ouro fino, é certeza de qualidade. Novo tratamento Salva Vaca Super Produtiva com um vasto histórico de mastite. Laboratório revoluciona mercado leiteiro com inédito intramamário. Ciprofluxacina surge como solução de alta eficiência com baixo descarte de leite. Com fato, não se discute. Ciprolaque é a boa notícia que você tanto esperava contra a mastite. Estamos de volta com o programa especial sobre a Esposebu. Neste segundo bloco, vamos ver algumas novidades da feira deste ano. Leilões, provas e concursos. No interior de Minas Gerais está a principal feira da raça zebuína no mundo. Durante uma semana, a Esposebu vai reunir várias atividades. Nós teremos uma semana apenas de feira, que é uma tendência dos eventos. Os eventos hoje são cada vez mais curtos, mais compactos. Por quê? Minimiza o custo dos expositores, intensifica os negócios, o evento fica mais objetivo. Então, nós com isso temos uma expectativa que inclusive ampliemos os resultados em termos de negócios. Além de mostrar o melhor dos bovinos brasileiros, o evento traz mais uma vez os debates sobre os rumos da pecuária, com o segundo fórum Zebu de ponta a ponta. Nós criamos o conceito Zebu de ponta a ponta, ressaltando as vantagens do Zebu para o mercado consumidor, para o cliente final dessa carne, desse leite. Outra novidade são os investimentos tecnológicos para a produção de silagem, apresentados no Dia de Campos por Zebu Dinâmica. Para você fazer um silo, por exemplo, você precisa de uma plantadeira, você precisa de uma semente selecionada, você precisa de uma ensiladeira. E a indústria de máquina evoluiu muito, focado na pecuária. Então a ideia desse ano é fazer um dia de campo para apresentar o projeto, para que a partir de 2014, sim, a gente faça uma feira mais completa. Como em todas as feiras realizadas no Parque Fernando Costa, a Casa Orofino estará aberta aos visitantes, com atendimento técnico e oportunidade de bons negócios. Para encerrar este programa, a gente recebe o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Eduardo Biage. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Qual que é a expectativa da exposição deste ano de 2013? Olha, nós trabalhamos com uma expectativa bastante positiva, de colher um grande sucesso. Trabalhamos com muita dedicação, muito carinho, com muita antecipação, arrumamos tudo possível. O parque está na ponta dos cascos, como você diz, em pecuária. Enfim, o sucesso esperado é grande. Neste cinco anos, o melhor da pecuária brasileira vai estar presente aqui em Uberaba? Sem dúvida. Nós vamos ter dez julgamentos, dez raças sendo julgadas, quatro raças participantes do concurso leiteiro. Mais de 1.200 animais serão comercializados ao longo de 41 eventos, mais dois shoppings. Além de muita informação, muita palestra, muito contato, muita visita de gente importante, muita confraternização, muita amizade, que sempre é muito importante dentro da família zebuína. Quais são os próximos passos da raça zebuína no Brasil? Olha, é... Para colocar dois assuntos, dois temas importantes dentro dessa área. Um seria dispersar mais ainda esse melhoramento ao longo da cadeia, da pirâmide. Atingir os rebanhos menores, atingir os rebanhos mais longe do melhoramento. E o segundo seria uma modernização, um avanço na comercialização da carne, que incentivasse o produtor a produzir com melhor qualidade da carne. respeitar mais a idade de abate, o tipo de abate. Enfim, estimular a qualidade, para que a genética e o melhoramento possam cumprir seu papel na sua plenitude. É importante essa parceria entre a indústria e os criadores. É o que eu acabei de falar, é fundamental, cada vez mais. Passamos da fase da pecuária de subsistência. Nós precisamos tecnificar, nós precisamos produzir com... Como dizer, verticalizar a nossa produção. E aí, sem dúvida, nós precisamos de parceiros, como a Orofino, que é um parceiraço desde a primeira hora, e continua por muito e muito tempo, com certeza absoluta. Muito obrigado pela presença aqui no Orofino em Campo. Eduardo Biagi, ele é presidente da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Lembrando a você que nós estaremos, durante toda esta semana, com todos os programas exibidos aqui, diretamente do Parque Fernando Costa, em Uberaba. Orofino, a empresa das melhores soluções para o agronegócio. Orofino, a empresa das melhores soluções para o agronegócio. E é o que eu digo, com Orofino, você sempre ganha. Participe do mega concurso cultural da Orofino, e concorra ao novo Uno Vivaça, TVs LCD e tablets Samsung Galaxy. É só preencher o cupom com seus dados e uma frase com o tema, o que o agronegócio representa na vida da gente. As duas melhores ganham o carro, e os demais colocados, as TVs e os tablets. Vá até a revenda mais próxima e saiba mais, participe!